Eu sou o Pelbizeira do Projeto Guia do Streamer e você vai poder rodar qualquer vídeo ou som por comando na Twitch assim. Mas não esquece, se você curtir, sério mesmo, deixa a sua moral, deixa o seu like, se inscreve, porque daí eu sempre vou estar trazendo conteúdo assim aqui no canal. E só pra exemplificar, esse é o Stream DPS, ele tem alguns vídeos aqui prontos, tá bom? Coração caindo na tela, fogos de artifício, confetes e alguns inscritos pediram pra rodar esses vídeos por comando. Como você pode fazer? E só comentando. Esses daqui são alguns efeitos, se você quiser pegar um trecho de uma série, alguma coisa, e você pôr num tamanho que o Stream Elimits aceita, vai rodar também, é vídeo. No caso, eu tô deixando esses três links na descrição. E pessoal, quando você abrir o link, de cara você pode não entender nada, porque vai vir um contador, você clica na setinha do lado, vai vir um vídeo, você clica com o botão direito, clica em salvar vídeo como. Você pode ver que vai vir um arquivo .webm, perfeito, show de bola, eu já baixei os confetes, os corações e os fogos de artifício. E essa é a primeira coisa que você vai fazer, baixa o seu vídeo. Depois, no Stream Elimits, eu vou estar deixando o link certinho pra vocês caírem nessa página, que é a seção de widgets. E se você descer um pouquinho mais, você pode ver que tem um widget que se chama Video on Command. É essa opção aqui, você clica no botão criar, ele vai abrir essa página sem problemas, clica no botão continuar. E aqui você já pode pôr o nome do seu overlay, tá bom? Eu vou pôr confete na tela. E vou clicar no botão criar minha overlay. Essa é a fonte de navegador que a gente vai pôr depois, tá bom? Pra vincular o comando que a gente vai criar com o seu aplicativo de transmissão. Se você quiser, já copia agora, se não, tem um botão depois que dá pra copiar também. E clica direto em ir para minhas overlays. Você pode ver que foi criado um confete na tela Video on Command by Beno, que foi o criador desse widget. Pode clicar no botão editar. E agora vamos começar a empreitada, tá bom? Clica aqui em Video on Command, ele vai abrir mais uns menus e você clica em Settings, que são as configurações. Nesse widget, você vai poder pôr vários vídeos, vários sons, mas ele tem algumas regrinhas que eu concordo, pessoal. São meio chatas. Porém, é como o widget funciona, então já vou deixar bem claro. Você tem a opção de pôr um vídeo. Aqui tem um campo para um segundo vídeo, ó. Vídeo 2, depois tem áudio 1, áudio 2. E algumas opções para ver quem pode rodar os vídeos e os áudios e das animações aqui. Então, vamos começar subindo. Primeira coisa que você vai fazer é ir nesse botão aqui, ó. Change Video. Referente ao campo vídeo 1, tá bom? Então você clica aqui, Change Video. Vai vir essa tela, onde você tem que clicar nesse botão Upload e trazer aqui arrastando. Ou clica e abre aqui a sua pasta e seleciona. Eu vou pegar os confetes na tela, vou clicar em Abrir. O arquivo subiu certinho. E lembrando, pessoal, você tem aqui um limite de quanto você pode subir, que são 2 GB. Porém, eu não subi um vídeo muito grande, tá bom? E não sei o limite máximo. Se você souber, segundos ou megas, que são os máximos permitidos para esse widget, deixa aí nos comentários. Agora, clica no botão Submit, para a gente enviar esse overlay. Perfeito, pessoal. Carregou aqui, ó. Você pode dar até um Play para ver um Preview. E agora, a gente tem que configurar qual vai ser o comando que vai vir esse overlay, esse vídeo caindo na tela. Eu falo overlay, né, pessoal? Que é muito costume aqui do canal. Mas, no caso, esse seria um vídeo mesmo. Não seria estático. Eu vou tirar o comando pré-definido, show vídeo 1. E eu vou por aqui, ó. Ponto de exclamação, confetes. Beleza? Nesse ponto, eu não vou por nenhum áudio, que eu vou fazer mais uma explicação depois. Eu só vou descer aqui e continuar a configuração e falar para vocês. Quem que pode começar e startar esse vídeo na sua live. Então, eles têm um menuzinho aqui, que é o streamer somente. Então, o streamer vai lá, digita o comando e só ele pode rodar o vídeo. Até porque os vídeos, eles podem sobrecarregar sua live. As pessoas podem ficar te trolando. Não tem aqui um cooldown, que você pode pôr um limite. Já executou o vídeo, daqui 5 ou 10 minutos que vai poder executar outro. Não tem. Por isso que eles puseram só o streamer, ou só o streamer e os mods. Ou o streamer, os mods e os vips. Mas, se você quiser outros usuários. Por exemplo, eu vou deixar streamer e mods. Ou, na real, né, os vips são de confiança. Deixar aqui streamer mods e vips. E aqui você pode pôr os usuários também que podem executar. Por exemplo, o usuário que se chama A, ele vai poder. O B vai poder. E se eu pusesse aqui, ó, vírgula pelbiseira. Nós três iríamos poder. Lógico que o A e o B não existem. Mas é só para mostrar como funciona, tá bom? Aí você pode pôr os usuários que executam aqui. O tempo que a animação vai ficar rodando na tela em milissegundos. E as animações aqui. Terminou essa parte? É muito importante que você venha até position, size, style. Nessa opção. Por quê? Tá vendo que o overlay? Na real, o vídeo tá bem pequenininho. Olha, ele tá 613 por 565. Ele não pega a tela toda de um monitor Full HD, por exemplo. Então a gente vem aqui e põe 1920 por 1080. Ele já aumentou toda a área. Agora você clica no botão save aqui em cima. O seu overlay foi salvo. Aí tem aquela URL que a gente vai precisar. Se você não tem ela em mão, você pode vir aqui no clips de novo. Ó, copy overlay URL. Clicou, já copiou. Aí, pessoal, no seu Streamlabs ou no OBS é a mesma coisa. Eu vou exemplificar no OBS. Você vai vir nas suas fontes e vai adicionar uma fonte de navegador. Eu vou deixar o nome como confetes video. Aqui na URL você pode dar um CTRL V, que é o link que a gente copiou. E na largura você põe 1920, altura 1080. Desce um pouquinho e seleciona essa opção. Atualizar o navegador quando a cena se tornar ativa. Pro widget nunca bugar se você trocar de cena e a fonte não conseguir recarregar. Terminando, você pode clicar em OK. E agora, pessoal, vamos testar. Eu estou com o chat da Twitch aberto e eu também pus aqui na tela. Eu vou digitar pontos calmação confetes. E quando eu fizer isso, pessoal, aí, ó, beleza. Tá vindo aqui a animação. Pegou a tela inteira certinho. E você pode ver que fica rodando um tempinho, tá bom? Até desaparecer. E você pode fazer esse mesmo procedimento com outras coisas. Com outros vídeos, por exemplo. Eu também configurei aquela animação de fogos, ó, pontos calmação fogos. Mandei aqui no chat. Ele traz, mas minimalista, né? Não tá pegando a tela inteira. Apesar da gente ter configurado, tá bom? Esse daqui funciona assim. E claro, pessoal, eu queria muito que o comando pontos calmação fogos, ele viesse junto com um ponto calmação pá. Esse daqui, ó. Que vem os fogos de artifício. Mas o widget não deixa rodar junto. Eu tentei vincular, criar um outro comando lá no bot do StreamElements. Por um alias, ver se ele triga, se ele puxa. E não puxa, pessoal. Realmente, ou você roda o vídeo ou o áudio. Mesmo o comando não vai funcionar. E caso você queira ver outras formas de pôr vídeo, som, rodar uns memes na sua live, tem uma outra ferramenta, sem ser o StreamElements, que eu deixo aqui nas anotações pra vocês darem uma olhadinha. E claro, pessoal, espero que o conteúdo tenha agregado. Se curtiu, deixa o seu apoio, deixa o seu like. Sério mesmo, se inscreve aí pra continuar vindo conteúdo aqui. Por favor, manda muita sugestão, que fortalece demais. Tamo junto, guys. Valeu e até a próxima.